Começou! Esse aqui é o nosso trabalho Na aula do Paulo Evandro Paulo Evandro, dá um oi Que vai pro Youtube Dá um oi Que vai pro Youtube Que vai pro Youtube Vai pro Youtube Olha o meu filho Vai pro Youtube Vai pro Youtube Vai pro Youtube Vai pro Youtube Não vai Sorrião que vai para o YouTube. Cassiano! Vamos assinar? Vai para o YouTube, olha! Boa tarde. Não pode ficar muito tempo. Deu então, acabou.